Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo vamos falar um pouco sobre o PL 1328-2020, a suspensão do pagamento dos empréstimos consignados. O projeto de lei 1328-2020 de autoria do senador Otto Alencar, que suspende o pagamento dos empréstimos consignados, foi aprovado no Senado Federal, como sabemos, e encontra-se na Câmara dos Deputados, desde a gestão do presidente passado, presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. E muitos amigos nos perguntaram se houve movimentação. Infelizmente não houve nenhuma movimentação. E nem o próprio autor do PL 1328 a gente vê falando sobre ele. Vejam que antes da transformação da MP 1006-2020 na lei 14.131-2021, o relator da MP 1006 falava maravilhas sobre a MP 1006, inclusive que seria a solução para acabar com as filas do INSS. O relator deputado, o capitão Alberto Neto. Vejam que já se passaram seis meses da transformação da MP 1006 na lei 14.131. E as filas só fazem aumentar. A gente não vê diminuição nas filas do INSS. Na época, o capitão falou que se a MP 1006 fosse aprovada, como ele colocou, porque ele tirou 50 emendas. Inclusive, a emenda que tratava da suspensão do pagamento dos empréstimos consignados. E muitos vieram para canais de YouTube dizer que a lei concedia a suspensão facultativa, que era facultativo do cliente pedir ou não essa suspensão. E desde o início, desde a aprovação da 14.131, no dia 30 de março deste ano, nós dizíamos que a lei não previa a suspensão do pagamento dos consignados. A 14.131 prevê a carência, que é diferente da suspensão. E eles passaram mais de dois meses discutindo que seria suspensão, seria suspensão, porque deram relação de bancos que concediam a suspensão. Nem um banco neste país concedeu suspensão de pagamento dos consignados. E esse pessoal dizia que se eles não concedessem a suspensão, a Febraban, através do seu presidente Isaac Sidney, ia punir os bancos. E conversaram e conversaram. Depois, eles mudaram a história até admitirem que a 14.131 não veio com a suspensão. Veio com a carência, veio com a portabilidade, veio com o refinanciamento e veio com a repactuação. E as filas do INSS não diminuíram, como prometeu o deputado capitão Alberto Neto, que desapareceu. Então, conversaram muito, disseram muitas coisas nos canais e nós estamos lembrando tudo isso. Porque assim como mentem sobre o 14º salário, também mentiram sobre a MP 1006. Pessoas que lutavam pela MP 1006, de repente, passaram para o lado do sistema financeiro para aprovar a 1006, que só foi vantajosa ou só é vantajosa para o sistema financeiro. Trouxe mais dívidas para aposentados e pensionistas. Então, aí está, o PL 1328 está parado, não tem nenhuma movimentação, houve a mudança nas presidências do Congresso Nacional do Senado Federal da Câmara dos Deputados e o projeto não saiu, não entrou em pauta na Câmara dos Deputados. Vejam que no dia 2 de fevereiro deste ano, o presidente Arthur Lira assumiu a presidência da Câmara dos Deputados, prometendo pautar todos esses projetos que estavam parados. Já estamos no mês de outubro e o PL 1328 não foi colocado em pauta e ninguém fala sobre ele. nem esses mesmos dos canais que falavam maravilhas da MP 1006 e que diziam que os bancos iriam dar a suspensão do pagamento dos consignados. Mentiram naquela época e mentem hoje sobre o 14º salário. Eu gostaria de saber qual será a próxima mentira. Muito obrigado a todos. Obrigado.